Música Michel, boa tarde, eu estou no posto da Rádio Aperipi. Michel, eu já vim treinando a confiança há alguns dias. Estava aguardando abrir a janela internacional com relação à transferência. A janela abriu no dia 1º, no domingo, você estava em contrato assinado? Se o técnico Zé Carlos Leal escolher você para jogar sábado contra a equipe do Náutico, você está preparado? Antônio Costa, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Olha, eu acho que eu tenho trabalhado para isso, né? Eu cheguei um pouco ainda sem ritmo e precisei um pouco de uma adaptação. E eu acho que eu tenho treinado bem, tenho evoluído bem, tenho voltado ao meu ritmo e com certeza estou pronto. Se a oportunidade chegar, agora no jogo contra o Náutico, tenho certeza que estarei pronto, assim como já estive em outras oportunidades, em outros lugares. Eu acho que eu tenho trabalhado bem para isso e eu tendo essa oportunidade, tenho certeza que vou fazer o meu melhor. Boa tarde, Fracaro, é o Alisson, da equipe campeã da Rádio Cultura. Primeiramente, desejo as boas-vindas da sua chegada à equipe proletária. Meu questionamento é o seguinte, você vem treinando no Serviço Sabino Ribeiro há praticamente um mês, mas por questões burocráticas não conseguiu a liberação e só vai ser registrado a partir dessa semana. Só que você viveu todo esse momento que o Confiança vem passando. A situação que a equipe se encontra na Série 1 do Campeonato Brasileiro, a saída do técnico Rodrigo Santana e agora ultimamente o Zé Carlos como técnico interino. Eu queria saber do Fracaro, qual foi a sua posição, a sua reação durante esse tempo que você passou no Confiança, você viveu tudo isso, mas não poderia ajudar porque não tinha condições de juro. Grande abraço e seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Alisson, muito obrigado. Realmente é um momento complicado que estamos vivendo aqui no Confiança e ter visto tudo isso de fora sem poder fazer nada, pra mim foi um pouco complicado, uma sensação de impotência mesmo. Mas eu tenho certeza que quem esteve em campo tentou fazer da melhor forma possível exercer aquilo que os treinadores pediram, tanto com o Rodrigo, tanto com o Zé. Infelizmente, em alguns aspectos isso não foi possível, a gente não conseguiu talvez colocar o nosso jogo, aproveitar melhor as nossas oportunidades, mas eu tenho certeza que o time vem trabalhando, o time vem evoluindo. Eu cheguei aqui conhecendo esses meninos todos nesse mês de trabalho e eu tenho muita confiança em todos eles. Eu sei que nós juntos, todos juntos, se abraçando, não só nós, mas também a torcida nos abraçando e juntos, nós vamos conseguir ser felizes aqui, a gente vai conseguir sair dessa situação, a gente vai conseguir dar um respaldo à torcida e muitas alegrias a eles. Se Deus quiser. Flácaro, um grande abraço para você, que vem a sua palavra, Adel Ribeiro, da Rádio Jornal e do lado do Adel. Você chega num momento de muita transição, de muito ajustamento de confiança para apontar uma reação do brasileiro da Série B. Pela sua vivência, como é que vem a competição, o que a confiança precisa para chegar a um momento mais feliz, ou seja, sair da zona do rebaixamento. Um grande abraço, uma feliz estreia, boa sorte para você. Ribeiro, boa tarde, muito obrigado também. Olha, eu vejo o campeonato como um campeonato muito disputado, apesar da gente ver a longa distância que está o primeiro para o último, a gente vê um campeonato mesmo assim muito nivelado. É um campeonato que está sendo decidido por detalhes. Desde que eu cheguei, que eu tenho acompanhado e tenho visto os pontos, os jogos, as vitórias, os empates têm sido decididos por detalhes. Às vezes detalhes dentro de campo, às vezes detalhes extra-campos, mas a gente tem visto que o campeonato tem sido decidido por detalhes. Eu, nesse tempo que estou aqui acompanhando e vendo os meninos, desde antes, quando eu cheguei, desde que foi pedida a minha contratação, eu tinha muito bem direcionado o meu papel aqui dentro do clube. Um papel de liderança, um papel de chamar a responsabilidade. E depois que eu cheguei nesse um mês treinando aqui com toda essa galera, com essa rapaziada, que são muito bons jogadores e que talvez falta para a gente entender um pouco mais o processo e se ajuntar mesmo, e ficar juntos, e formos aguerridos um com o outro, eu acho que o meu papel passou a ser ainda mais perseverante mesmo. naquilo que eu imaginei que seria, entendeu? Então eu sei que eu chego aqui para ajudar não só dentro de campo, mas também fora de campo, no papel de liderança, de chamar a responsabilidade, de juntos a gente conseguir levar o clube aonde merece, aonde tem que estar, e aonde toda a torcida sonha que a gente esteja. Fica uma pergunta. Um abraço, Michael, aqui é Carlos Alexandre, do programa Show de Bola pela Zé F1 FM. Michael, mesmo não jogando, você sentiu o clima no CT, Sabino Ribeiro? A situação não é boa, o clube tem 10 pontos? Eu não tenho. Dá para reverter isso tudo, principalmente a partir de sábado, onde a equipe tem um jogo difícil contra a equipe do Nauro, já que o Confiança ainda não venceu fora de casa nesta Série B. Será o pontapé inicial da equipe Prometeia com a sua estreia? É isso que você espera? Alexandre, boa tarde também. Olha, é o que eu espero, né? Espero que desde já a gente consiga dar ânimo a todos aqui, termos ainda mais ânimo, eu acho que deixar um pouco essa pressão de fora nos abalar, e a gente se unir e a gente conseguir cumprir com os nossos objetivos, com aquilo que a gente quer. Eu acho assim que elenco nós temos, né? E eu só não acho, como eu tenho certeza, que a gente vai sair dessa situação. Até porque, se a gente ver a poucas rodadas atrás, nós éramos a equipe que mais criava no campeonato. Então a gente cria situações, a gente tem um bom elenco, nós temos um bom time. Talvez faltam detalhes, detalhes que eu tenho certeza que o Zé está ajustando muito bem e que as coisas vão começar a dar certo. Tenho certeza que desde esse jogo contra o Náutico, já vamos ter uma atitude ainda melhor, ainda mais forte, e tenho certeza, se for assim da vontade de Deus e a gente conseguir colocar em prática, a gente vai sair de lá com a vitória e vai ser talvez a virada de chave, a grande virada de chave do confiança dentro do campeonato, onde a gente vai, se Deus quiser, primeiramente sair da zona de rebaixamento, mas depois também buscar nossos novos objetivos. Chegou a Casa das Tintas Itabaiana. Faça a escolha certa e venha para a Casa das Tintas Itabaiana, na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145. Entregamos gratuitamente em toda a região. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Casa das Tintas Itabaiana.